Olá, irmãos, tudo bem com vocês? É um prazer poder estar me encontrando com vocês mais uma vez nesta semana. Vamos orar neste momento antes de começarmos a nossa reflexão sobre aquilo que a Palavra de Deus tem para as nossas vidas. Oremos ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor por este dia que o Senhor está nos dando. Agradecemos ao Senhor, ó Pai, a proteção. Agradecemos ao Senhor pelo dom da vida que o Senhor tem nos preservado a cada dia. Peço-te pela nossa igreja, por cada membro. Peço-te, ó Pai, pelo nosso país, pelo nosso mundo, pelo nosso presidente. Esteja abençoando a cada um e despertando a tua igreja e o teu povo. Perdoa-nos por nossos pecados. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês, neste momento, sobre os três homens na fornalha de fogo. E para isto, gostaria de ler o capítulo 3 de Daniel, versículos de 17 a 19. Vamos ler estes três versículos. Diz assim, no capítulo 3, de 17 a 19. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do fogo, ou do forno de fogo ardente, e da tua mão, ó Rei. E se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abdenego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse sete vezes mais do que se costumava a aquecer. O ideal para conversarmos sobre o texto seria lermos todo o capítulo. Mas como o nosso tempo é insuficiente, ficamos aqui com estes três versículos que narram a declaração destes três homens que se propuseram no coração serem fiéis ao Senhor. A questão de fidelidade ao Senhor é uma questão de decisão pessoal. E quando se é tomada essa decisão, existe um preço a pagar. E custe o que custar, quando se toma essa decisão com convicção, nós estaremos dispostos a pagar o preço. Foi o caso destes três moços aqui, não é? Então a gente vê algumas qualidades neles. Por exemplo, eles eram corajosos e testemunhas fiéis. Labucodonosor, na sua vaidade, construiu uma estátua e queria que todos adorassem essa estátua. Ao som de instrumentos, de barulhos, todo mundo deveria se ajoelhar e se encurvar. Sadraque, Mesaque e Abdenego disseram, não, nós não vamos fazer isso. Nós temos um Deus e nós vamos ser fiéis a este Deus. A gente só tem um Deus que nós adoramos. E fofoca, existe, não é de hoje. Foram falar para Nabucodonosor que tinha esses três homens que não queriam adorar. Nabucodonosor os chamou e disse assim, olha, vou dar uma chance para vocês. Eu vou mandar tocar tudo novamente, vou mandar fazer todos os preparativos. E no momento certo, vocês vão se ajoelhar e vão adorar a minha estátua. Foi aí que eles disseram, negativo. E Nabucodonosor disse, olha, não vai ter ninguém que vai conseguir livrar vocês da minha mão. Eu sou todo poderoso. Todo poderoso, querido, só existe um. O todo poderoso na nossa vida. O todo poderoso na terra. O todo poderoso no universo. Nabucodonosor, ele pensava que ele era o todo poderoso. Porém, ele desconhecia, ou fingia que desconhecia o todo poderoso, que não conhecia o todo poderoso. Então nós vemos aqui testemunhas corajosas e fiéis. É o que Deus espera de nós. Uma segunda coisa aqui, eles tinham fé como criança em Deus. Eles tinham uma fé sincera como a fé de uma criança. Nabucodonosor falou, vai morrer, se não adorar, vai morrer. E eles disseram, eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Vejam só. Nós temos um Deus que cuida de nós e que vai nos livrar. Você não tem poder nenhum sobre as nossas vidas. Quem tem poder sobre as nossas vidas é o Deus a quem servimos. Então vejam a fé que estes homens tinham. É interessante notar lá no Novo Testamento, que antes de Jesus fazer um milagre na vida das pessoas, ele sempre perguntava, vocês creem, vocês acreditam? O nosso lado é a fé. Eu gostaria que Deus fizesse mais coisas em minha vida, mas a minha fé é tão fraca. Somos desafiados diariamente, constantemente, a melhorarmos, a aumentarmos a nossa fé. Só assim é que Deus fará coisas maiores em nossas vidas. Creia, creia, dedique a sua vida, desenvolva um pouco mais a sua fé. Uma outra característica destes homens é que, para provar sua fidelidade e como testemunho perante o mundo, eles foram lançados na fornalha ardente. Não teve jeito. Nabucodonosor continuou pensando que ele era todo poderoso. E ele ficou muito irado, diz o texto. Então Nabucodonosor se encheu de furor. O semblante dele mudou. O ódio ficou estampado em sua face. E ele mandou superaquecer aquele forno e mandou jogar aqueles homens lá. Mas Deus, fiel, os acompanhou naquele forno. E nós podemos dizer claramente que Jesus, antes da encarnação, entrou dentro daquela fornalha e caminhou com eles ali dentro do forno. E nada aconteceu com eles. Diz o texto que não aconteceu nada. Eles nem ficaram cheirando fumaça. O texto nos diz. Depois, as algemas caíram. As algemas caíram. Seria um quarto acontecimento aqui com eles. Depois, o quinto. Eles viram o Senhor, já vos disse, dentro da fornalha de fogo ardente. Quem estava lá? Quem estava com eles? Jesus. Isaías diz, quando passarem pelo fogo, eu vou estar com vocês. Quando passarem pelas águas, elas não vão cobrir a sua cabeça. Eu vou proteger vocês. Eu vou guardar vocês. Este é o Deus dos cristãos. É uma pena que, quando somos severamente desafiados, uma grande parte de nós desiste. Não deveríamos. Não deveria ser assim. Deveríamos procurar ser fiéis. Custe o que custar. Deveríamos ser um pouco mais fiéis. E dentro desta convicção de servir ao Senhor, de serem fiéis ao Senhor, eles alcançaram a liberdade. Jesus entrou com eles na fornalha e o fogo não lhes pôde fazer mal algum. Então, Nabucodonosor mandou buscá-los lá na fornalha e os libertou. É interessante que a ideia que nos é passada aqui é que Nabucodonosor conhecia a Deus. Ele diz aqui, por exemplo, no versículo 22. Então, se chegou Nabucodonosor, a porta do forno, ele foi recebê-los na porta do forno de fogo ardente. E falou e disse, Sadraque, Mesaque, Abdenego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. E uma outra coisa que aconteceu aqui é que pela fidelidade deles receberam de Deus uma grande recompensa. Está lá no versículo 30. Então, o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abdenego na província da Babilônia. Ganharam promoção pela fidelidade a Deus. Um rei idólatra, um rei que não temia o Deus dos exércitos, mas cedeu diante da fidelidade daqueles homens e deu uma promoção para eles. Já aqueles que não temiam a Deus, que entregaram esses moços nas mãos do rei, que denunciaram esses moços, o fim deles foi morrerem na fornalha de fogo ardente. Vale a pena, irmãos, sermos fiéis ao Senhor. Vamos renovar a nossa fidelidade ao Senhor? Vamos entregar a nossa vida de coração ao Senhor Jesus? Vamos segui-lo com toda sinceridade, com todo amor, com toda lealdade? Levantem-se. Vamos caminhar em direção a uma vida de obediência ao Senhor. Aonde você está, abaixe a sua cabeça, ore a Deus, renove a sua fé e comece a servir ao Senhor. Que o Senhor abençoe você. Que o Senhor abençoe sua vida e a vida da sua família. O Senhor abençoe sua vida. Vamos lá.